Oi gente, tudo bom com vocês, minhas lindas? Bom, então vamos lá. Eu tô super ansiosa pra gravar esse vídeo porque, sei lá. Desde que eu gravei o vídeo que eu conto a história do meu cabelo ou quando eu comecei a abordar o assunto de faculdade, de vestibular aqui no canal, vocês gostaram muito e me pedem muito pra eu falar mais sobre esse tipo de coisa, pra eu dar conselhos. Eu não gosto de falar dar conselhos porque eu não gosto de dar conselhos pra ninguém. Eu gosto de contar a minha experiência e falar pra vocês como vocês podem melhorar a partir da experiência dos outros, entendeu? Deu pra entender? E aí eu resolvi gravar esse vídeo que é sobre como o astral, como o bom humor, influenciou na minha beleza e influencia na beleza de todo mundo. E não, não estou aqui falando que eu sou maravilhosa, não é nada disso. Eu tô querendo mostrar pra vocês que o astral muda muito a beleza da pessoa, de qualquer pessoa, tá? Quando eu tinha uns 13 anos, gente, eu sempre fui igualzinha de aparência, sem brincadeira. Quem me conhece sabe. É óbvio que eu mudei um pouco, mas assim, eu sempre fui bem parecida desde que eu tenho, sei lá, 14 anos. Não é brincadeira. Eu cresci muito mais rápido do que as outras, minhas outras amigas, sabe? Só que eu sempre fui aquele tipo de pessoa muito, mas muito mal humorada. Eu sempre fui muito mal humorada. E eu vivia uma vida muito pesada, sabe assim? Porque eu achava que tudo pra mim ia dar errado, tudo era um problema, tudo era difícil. E eu sempre tava de mal humor e isso é muito chato. Então, quando você tá de mal humor, pra começar, quando você está de mal humor, tudo, toda e qualquer tarefa, até a mais simples, se torna muito mais difícil, tá? Começa por aí. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu continuei assim, que é uma característica minha. E, beleza, vocês sabem que eu não gostava do curso. Quem não sabe, é só procurar o vídeo sobre Odonto, na Unesp, que vocês vão saber de tudo lá. E aí, pra mim, quando eu comecei a ver que eu não gostava do curso, cara, os dias eram muito longos. Por quê? Eu acordava na minha cama com puta mal humor que eu ia ter que ir pra faculdade. E, meu, daí era o fim, entendeu? Porque demorava muito tempo pra passar. Parecia que o dia durava, sei lá, uma eternidade, sabe assim? E aí, isso foi me desgastando, isso foi me desgastando. Eu comecei a ficar estressada, eu comecei a ser uma pessoa chata, tá? Comecei a ser chata. E aí, ninguém nem podia falar comigo na faculdade direito. Porque, meu, eu tava sempre de cara fechada, sabe assim? E aí, o que acontecia? Eu não tinha a menor vontade de me arrumar, eu não tinha a menor vontade de fazer nada. Eu não queria fazer nada. Essa era a verdade. A única coisa que me ajudava um pouquinho era ir na academia, porque daí eu dava uma destressada. Mas, aí, um belo dia, eu comecei a fazer terapia no terceiro ano da faculdade. E, sem eu perceber, eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira um pouco diferente. E aí, eu comecei a seguir pessoas que me inspiravam e que sempre estavam de bem com a vida. E sempre agradeciam, em vez de ficar reclamando. E eu, sei lá, eu resolvi fazer um teste. Falei, meu, então eu vou tentar acordar essa semana aqui, de bom humor, agradecendo pelo dia. E tentar levar, tentar achar coisas boas, mesmo num dia que eu sei que não vai ser bom. Porque eu não gostava de ir pra faculdade. Então, eu pensei, vou tentar achar coisas boas, mesmo na faculdade. Mesmo numa faculdade que eu não gosto. Eu vou tentar e vamos ver como que vai ser, se eu vou conseguir. E comecei. Eu levantava, fazia meu café da manhã. Não ficava pensando, sabe, quando você fica se correndo, tipo, Ah, hoje eu preciso fazer aquele trabalho. Ah, hoje eu tenho prova. Ah, hoje eu tenho... Eu parei de fazer isso. Falei, não, não. Hoje vai ser um dia ótimo, um dia vai ser maravilhoso. Eu vou sair da faculdade, vou fazer várias coisas que eu gosto. Eu vou, sei lá, assistir um seriado, eu vou pra academia. E aí, eu comecei a perceber como as coisas foram mudando pra mim. E assim, de uma maneira incrível. Porque assim, primeiro que eu acordava e eu tinha vontade de me arrumar muito mais pra faculdade. E eu sempre fui um desleixo, tanto no colegial, quanto no começo da faculdade. Eu sempre fui bem desleixada. Não era o tipo de pessoa que ia de maquiagem... Nunca ia de maquiagem pra faculdade, é sério. Minhas amigas são de prova, não ia. Sempre ia meio... Colocava qualquer roupa e ia, sabe assim? E aí, quando eu comecei a acordar de bom humor, eu tinha muita vontade de me arrumar. Porque eu acordava feliz, sabe? Então eu acordava assim, tava aqui nessa penteadeira. Me maquiava, me arrumava, sabe? Me sentia bonita. E aí eu percebi, meu... Como assim, acordar de bom humor e tá me fazendo... Eu me olhava no espelho e eu me achava mais bonita, sabe? Assim... E os dias começaram a passar muito mais rápido. Eu comecei a ser mais produtiva. Eu parei de reclamar, sabe? Eu falei, meu, não vou mais reclamar. Não vou mais reclamar. E aí eu comecei a ter muito mais disposição pra fazer tudo. E aí foi aí que eu criei o blog. Resolvi criar o blog. Olha que coisa. E a partir daí, eu comecei a ser uma pessoa que... Eu comecei a levar a vida um pouco mais leve. Eu me proibia de chegar na faculdade e ficar reclamando. Era óbvio que às vezes... Gente, eu não tô falando que eu sou perfeita. Às vezes eu reclamava, TPM, mimimi. Mas assim, eu tentava o máximo não reclamar das coisas. Parar de reclamar. E aí, as pessoas começaram, parece que a me notar mais. Sabe assim? Sabe quando as pessoas começam a reparar mais em você? Às vezes, sei lá, você usa uma pulseirinha, você tá normal. Você tá basiquinha. As pessoas falam, nossa, como você tá bonita hoje. E você pensa, nossa, mas eu nem fiz nada. Eu tô normal. E sabe o que que é isso? Não é a sua beleza, tipo, exterior. É a sua, sei lá, a sua força de vontade. É o seu bom humor interno que tá refletindo na sua beleza. Quando você tá de bom humor, pode parecer mentira, mas não é. As pessoas te acham muito mais bonitas. Por fora mesmo. Às vezes nem elas sabem. Às vezes, sei lá. E aí, as pessoas falam muito mais bonita hoje. E aí, as pessoas falam muito mais bonita hoje. E aí, as pessoas falam muito mais bonita hoje. E aí, as pessoas falam muito mais bonita hoje. E aí, as pessoas falam muito mais bonita hoje. E aí, as pessoas falam muito mais bonita hoje. E aí, as pessoas falam muito mais bonita hoje. Eu ia embora e chegava outro paciente Meu, isso me deixava muito puta a ponto de, tipo, querer chorar de nervoso Eu era dessas E aí, eu parei de fazer isso Falei, beleza, tenho que atender o paciente Puta meu, que saco Eu queria ir embora, já estava preparada pra ir embora Mas tudo bem, eu vou atender e depois eu vou embora e vai ser bom mesmo assim E eu parei também de brigar com meu namorado por coisas idiotas Tipo, ciúmes bobo, sabe? Ciúmes sem fundamento Ou uma briguinha por qualquer coisa Gente, eu sou o tipo de pessoa que antes eu brigava por qualquer coisa Hoje em dia eu ainda brigo um pouco Mas eu tentei parar, diminuir ao máximo De brigar por coisas que não vão levar a gente em nada, sabe? E aí eu comecei a levar as coisas, levar a vida assim, mais leve Eu comecei sempre a acordar, agradecer Pensar que o dia vai ser muito bom Tanto que meu namorado sabe, ele está super de prova Que eu odeio quando alguém corta a minha vibe Por exemplo, eu estou indo pra academia e isso aconteceu esses dias Super animada, tal, vamos malhar, não sei o que E alguém chega, ai que saco, eu tenho que malhar, não queria malhar Meu, isso me deixa puta Eu falo, para, parou, parou Ó, você não quer malhar, então vai embora Não fica reclamando Quem é minha amiga também sabe que o que é pra mim a pior coisa do mundo Desde que eu comecei a acordar, a encarar a vida dessa maneira Pessoas que só reclamam Sabe aquele tipo de pessoa que só reclama? Quem que gosta de estar perto desse tipo de pessoa? Aquela pessoa que só reclama, ela pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo Pode ser a Gisele Binti Que se você, por foto, ela vai ser maravilhosa Ela ainda vai ser a Gisele Binti Mas se você conhece ela e ela fica lá Ai, como o dia é uma bosta, a vida é uma bosta Tudo é chato, eu odeio minha vida Mimimi, você vai achar essa pessoa horrível Porque ninguém quer estar perto de uma pessoa tão baixo astral assim, entendeu? E aí o que eu queria falar pra vocês E talvez, sei lá, passar essa experiência Que as pessoas que são mais bem humoradas De bem com a vida e felizes, assim Elas são muito mais bonitas E isso é real Porque eu vou falar uma experiência própria minha pra vocês Que meu namorado vai se achar muito quando ele ouvir Mas tudo bem, espero que ele não veja esse vídeo Quando eu conheci o Rafael, que é meu namorado Eu já conhecia ele, na verdade Só que eu nunca anotei ele Sabe aquela pessoa que passa despercebido? Eu sempre achei ele Todo mundo falava Ah, ele é bonito, tal Aquele bicho Porque ele era meu bicho na faculdade Aquele bicho é bonito Eu falava Ah, ele é ok Tipo, pra mim tanto fazia E aí, não sei por que A gente começou a conversar Acho que os dois ficaram solteiros Nós dois ficamos solteiros E a gente começou a conversar Como amigos A gente não tinha pretensão nenhuma De ficar e nem nada E meu Eu comecei a conhecer ele E ele era muito engraçado Ele ainda é muito engraçado Sabe aquela pessoa que faz piada toda hora Que... Esse tipo de pessoa E do nada Eu comecei a perceber Que eu queria ficar com ele Aí eu parei e falei Meu, como assim eu quero ficar com ele? Eu nunca nem achei ele bonito E que agora eu tô encanada Que eu quero ficar com ele? E aí eu parei pra pensar E sabe o que que foi? O que que me conquistou nele? O bom astral O bom humor que ele tinha Eu fiquei encantada Eu me... Não é brincadeira Eu me apaixonei por ele E eu comecei a achar ele maravilhoso Pra mim Ele era tipo um deus grego Fiquei babando E olha que loucura, né? Uma pessoa que até ontem Eu, sei lá Tanto fazia Passava na minha frente Eu nem notava Do nada Eu comecei a achar ele maravilhoso Pra vocês verem como isso é real Como o bom humor É... Como você é uma pessoa engraçada Uma pessoa de bem com a vida Vai fazer as pessoas te notar As pessoas te notarem As pessoas vão começar A te achar mais bonita E você vai começar A se achar muito mais bonita Então assim Pra finalizar Eu queria falar pra vocês Tentarem encarar a vida Com um bom humor Mesmo se você tá numa situação Difícil Mesmo se você tá Fazendo alguma coisa Que você odeia Que você é obrigada a fazer Sabe? Tenta levantar Tomar seu café da manhã Ter aquele momento seu E fala assim Hoje o dia vai ser muito bom E nada vai atrapalhar O meu bom humor E não deixa ninguém Tirar o seu bom astral Não deixa Você vai ver Como tudo vai mudar Você vai se tornar Uma pessoa muito mais produtiva Você vai ter muita vontade De se arrumar De ficar bonita Pra você mesmo E a partir daí As pessoas Vão começar a reparar Muito mais em você É... As pessoas vão te achar Mais bonita As novas oportunidades Vão surgir E acreditem É sério isso que eu tô falando Só façam o teste Pra vocês verem, tá? Então assim Esse foi o vídeo É... Eu só quis contar uma experiência minha Como meu bom astral Ter uma felicidade maior Assim Mudou o meu estilo de vida Mudou quem eu sou E vocês até falam E comentam às vezes Que eu passo É... Felicidade pra vocês Que eu tenho bom humor E tal Isso me deixa super feliz E faço o teste em casa E assim Eu queria muito saber Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Se vocês gostaram Curte bastante pra mim E escrevam nos comentários Por favor Escrevam assim Nesse vídeo mais do que nunca Se vocês gostaram Porque daí Eu faço mais vídeos desse tipo Já pensei em vários Outros assuntos legais Que eu acho que vocês vão gostar Todos os assuntos Vão ser ligados à minha experiência Então assim Eu nunca vou falar nada Que eu não vivi Eu só quero falar aqui pra vocês O que eu já passei Eu acho muito mais legal Eu acho que eu posso falar Com mais propriedade E me contem também Como o... Bom humor Influenciou na vida de vocês Sabe? Façam esse teste E vejam se funciona Se vocês quiserem também Me deixem sugestões Nos comentários Sobre assuntos Que vocês querem Que eu fale aqui Que eu vou adorar Boas ideias São sempre muito bem-vindas Tá? E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tô com um pouquinho De vergonha Porque eu acho difícil Falar sobre Sobre esses assuntos Assim, né? São coisas mais particulares Que eu falo mais Com minhas amigas Mas sei lá Como vocês são minhas amigas Por que não, né? Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau